Pensando no público em geral, assim, olhando friamente, assim, esse jogo, que às vezes um jogo é divertido pra mim e é nichadaço, mas tipo, esse jogo é divertido pro público? Essa pergunta é boa, se é divertido pro público, a grande maioria das pessoas acha que não. Eu gosto, eu gosto muito de card game, é um dos gêneros que eu mais consumi também, especialmente Magic, e o Axe ele traz uma mecânica diferente, que é o fato de que o seu deck tá nos seus monstrinhos, então você tem que gerenciar a vida dos seus monstrinhos, porque senão o seu deck vai ser comido e tal. Eu gosto dessa mecânica, eu gosto, eu acho que tem coisas boas e tem coisas ruins no Origin, né, mas ele tá muito mais amigável, tem uma evolução, assim, da próxima fase do jogo, e eu realmente acho ele divertido, o Axe e o Origin, tanto o primeiro Axe eu gostava, então já toma isso como base, porque muita gente já não gostava do primeiro Axe, e muita gente continua não gostando do próximo Axe. Então eu acho que você falou uma parada interessante, né, se é uma parada nichada, talvez seja, porque é card game, propriedade intelectual do jogo, que são os monstrinhos e tal, não é o de agrado de todo mundo, então não sei se é divertido o suficiente pra ser um jogaço, mas eu gosto. E aí E aí Obrigado.